Vamos pensar um pouquinho, juntos, sobre literatura, leitura, ser leitor, sobre hábitos, mudanças, questões que nos atingem e como o tempo vai passando e de repente a gente se dá conta que muita coisa mudou, muita coisa precisou ser mudada, de como que nós, ao longo do tempo, mudamos, voltamos e de repente somos outros. É uma reflexão super espontânea de questões que estão aqui, interiorizadas, que eu quero soltar no mundo e faço de maneira bastante honesta, sincera, que eu espero que chegue aí a você com um brilho que amplie, que traga talvez reflexões e abraços em torno de temas que estão aqui na minha cabeça. Vamos conversar aos pouquinhos, então bora comigo para o vídeo de hoje. Bem pessoal, eu sou a Annalise Soares e hoje é um vídeo diferente, tentei fazer uma introdução ali espontânea para vocês, mas eu confesso gente que este vídeo aqui ele traz um tipo de sentimento, de reflexão que tem me acompanhado já há muito tempo e que de certa maneira eu acho que eu já tratei em outros vídeos aqui, especialmente um que eu lancei este ano, que traz inclusive um texto para vocês que eu li e dentro desse texto eu faço uma reflexão sobre a necessidade de ler mais, sobre essa pressão que muitas vezes nós acabamos fazendo em torno da nossa experiência como leitores, mas é mais do que isso, essa reflexão que eu trago aqui hoje e que eu trago inclusive de maneira muito espontânea, porque eu não preparei um roteiro, eu não pensei bullet points para falar com vocês, eu não pontuei ali tudo que eu queria tratar, mas anteriormente inclusive eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso e eu desisti de publicá-lo e aí eu fiquei, agora eu estava ali me preparando para gravar outros vídeos e pensei neste aqui, que é sobre as mudanças da vida, as mudanças em nossa vida como leitores, para tratar um pouco mais especificamente dessa experiência de ser leitor, que é a proposta maior aqui desse canal e que não é só, eu espero muito estar me fazendo entender, mas eu estava pensando sobre este vídeo que eu desisti, porque eu não sabia se ia tocar quem me assiste, eu fiquei na dúvida e eu preferi não colocar ele anteriormente, mas hoje eu volto, talvez assim com uma experiência mais ampliada dentro dessas reflexões, porque eu me descobri uma leitora muito diferente daquela que eu havia sendo nos últimos anos, principalmente eu acho que desde o ano passado, desde 2022 e neste 2023, eu achei que eu fosse voltar a ser aquela leitora que eu estava sendo na pandemia, um pouquinho antes da pandemia e não é exatamente o que tem acontecido, principalmente nos meses de março e abril, eu percebi que não, não tinha voltado a ser aquela leitora que eu estava sendo antes. E esse tipo de autoconhecimento, esse tipo de momento em que a gente se depara com aquela que nós estamos sendo e se pergunta, por que eu não estou conseguindo ser aquela que eu era e por que isso está acontecendo comigo, aí a gente talvez tenha que ir mais profundamente dentro das nossas questões e se perceber de uma maneira mais ampliada, porque é claro, eu acho que é impossível a gente se olhar só como leitora, só como, sei lá, esposa, só como filha, só como irmã, enfim, a gente às vezes vive muito um papel ou outro papel, mas somos esse complexo de facetas de um ser. Eu sempre fui leitora, já falei sobre isso com vocês, tem vídeos aqui no canal que eu conto, inclusive minha história, minha trajetória como leitora, e então eu já fui muitas leitoras. O que eu quero trazer aqui para vocês é isso, de como que nós somos diversos, dependendo da fase da vida, dependendo do que nós estamos passando, pelo que nós estamos passando, dependendo de como está a nossa cabeça, nosso coração, e os aspectos muitos externos da vida, nós nos tornamos ou nós temos de ser um certo tipo de leitora, de leitora. É claro que há coisas que eu acho que não mudam, tem coisas que a gente traz, assim, por toda a vida, questões essenciais para a gente, mas como acontece em todos os outros momentos, aspectos, facetas da vida, como leitores nós também mudamos muito, né, e precisamos mudar muitas vezes. Às vezes as mudanças não são impostas, e a gente precisa levá-las, né, e aceitá-las. Eu percebo que desde, pelo menos, assim, de 2018, 2019, principalmente, eu estava uma leitora muito intensa, uma leitura muito ativa, com muitas leituras, no sentido quantitativo mesmo, consegui ir aumentando este número de leituras por mês, por ano. Eu não quero aprofundar ou ficar só na questão quantitativa nesse vídeo, até porque eu fiz esse outro que eu comentei com vocês antes, e que eu abordo um pouco disso, né, que eu me percebi lendo menos quantitativamente falando, mas não é só o aspecto quantitativo, de números, que eu percebi mudar desde o ano passado, pelo menos. É também na maneira como eu leio, e no modo como eu estou me relacionando com os livros. Primeiro, talvez, esse primeiro impacto e essa primeira percepção seja mesmo o do número, seja mesmo de perceber que estou lendo dois, três livros por mês, eu cheguei a ler nove livros, seis, sete, enfim. Talvez seja, sim, esse primeiro impacto mesmo do número, né? Mas, ao me observar, e ao observar as leituras que eu tenho feito e tudo, eu percebo que há uma relação qualitativa também diferente. Não que seja pior ou melhor do que antes, mas é diferente. E aí, por exemplo, um dos grandes hábitos que eu aprendi, que eu tinha, que eu ainda tenho, tá, gente? Eu sempre gosto de destacar, de lembrar, que nada é exatamente, né, de uma maneira que é encerrado naquilo que a gente fala. A nossa relação com cada livro é diferente. Claro, cada leitura nos exige alguma coisa diferente, cada leitura nos desperta algo, toca algo diferente dentro da gente. Então, nós somos muitos, né? Se olharmos para cada livro que nós lemos, somos diferentes para cada livro, enfim. Mas eu percebi, por exemplo, né, que um dos hábitos que eu tinha, que eu adorava e que, às vezes, eu tenho mantido, é o de fazer muitas marcações nos livros, escrever muito nos livros que eu leio. É algo que eu gosto mesmo de fazer. E post-it e tal. Inclusive, tem um vídeo aqui no Hábitos de Leitura que eu falo sobre isso, como eu faço, por quê, né, de marcar com post-it, marcar com marca-texto, escrever nos livros e tudo mais. E eu percebi que eu tenho feito menos isso do que eu estava fazendo antes, né? A princípio, eu vou confessar para vocês que foi algo que me causou um pouco de preocupação, de certa decepção, de certo medo, sei lá, né, de tentar, assim, entender por que que isso estava acontecendo. Porque, no primeiro momento, a minha ideia foi, eu estou lendo pior. Eu não estou aproveitando tanto as minhas leituras, né? Eu estou aproveitando menos das minhas leituras. Porque, realmente, assim, olhando, né, para esse hábito de escrever, de marcar, eu acho que é uma conversa que eu tenho com os meus livros. É uma maneira muito minha de fixação, até, daquilo que eu leio, daquilo que eu estudo, enfim. Essa escrita, né, esse pegar o lápis e participar, né, da história, do papel, colocar minhas intervenções, é uma maneira que eu entendo de melhor aproveitamento, ou de fixação, ou de, sei lá, de diversão, até. Mas eu tenho feito menos. E aí, no começo, eu fiquei, assim, me cobrando para que eu fizesse, mas depois eu fui deixando. Simplesmente porque eu percebi que aquilo não estava me fazendo, não sei se não estava me fazendo bem, não estava sendo necessário, ou sei lá, sabe? Simplesmente é outra relação com a leitura. Não necessariamente eu esteja aproveitando menos as leituras. Só é um hábito que eu tenho, mas que, nesse momento, não está, talvez, fazendo tanto sentido para mim. A minha possibilidade como leitor agora não me deixa tanto, né? E, assim, gente, acontece. Então, como eu falei, como eu tenho muitos anos de leitura, né, como eu tenho esse hábito já há tantos anos, muitas décadas, paro e olho para trás e vejo que, realmente, eu nunca tive algo que fosse totalmente fixo, extremamente necessário durante as minhas leituras. Vou lendo conforme sou aquela naquele momento e atendo, né, às minhas, aos meus desejos, às minhas demandas ou até às necessidades externas, como, por exemplo, de realização de conteúdo. Faz parte da minha experiência como produtora de conteúdo. Continuo trazendo conteúdo, continuo falando sobre os livros, continuo tentando aqui aprofundar, né, nas minhas resenhas e contextualizar conforme possível e trazer, né, as minhas sensações, sentimentos, reflexões para vocês. Continuo fazendo, né, esse trabalho, ele não parou, ele continua. Então, eu fui tentando me relaxar mais nesse sentido de aceitar que a minha leitura tem sido diferente mesmo. E que não necessariamente, porque eu estou agora também, não marcando tanto os livros, não... Que isso também não possa voltar em outro momento. E, às vezes, nem entender por que a mudança acontece, mas entender que ela acontece, né, só isso. A gente faz terapia para isso, né, gente? É para a gente se olhar. Mas, brincadeiras à parte, eu também me dei conta que eu estava cobrando que eu fosse aquela mesma leitura de 2019, 2020, 2021. Mas como cobrar, né, que eu seja aquela se toda a minha vida, o restante, né, o que tem de externo, ou mesmo o que eu vivo agora, o que eu faço agora, realizo agora, em outros aspectos da minha vida, não são os mesmos. Como que eu vou ser a mesma leitora se eu não sou a mesma cidadã, se eu não sou a mesma filha, se eu não sou a mesma esposa, se eu não sou a mesma dona de casa, se eu não sou a mesma escritora, etc. Muitas coisas andam acontecendo comigo que são diferentes e que me demandam mais ou menos do que naquele outro momento. Gente, parece uma coisa muito óbvia, parece besta, né, é besta. Às vezes a gente fala, poxa, mas estava... é tão claro, é tão óbvio, né, é tão evidente, mas às vezes a gente não consegue enxergar. Mas, assim, eu estava lá me cobrando, não cobrando, mas, né, eu me cobrei muito, mas em outro momento estava tentando entender por que que eu estou tão devagar nas minhas leituras, porque parece que não estou lendo tão fluidamente, porque parece que toda hora eu tenho que parar de ler. E aí eu me dei conta de que, com esse encerramento, meio não encerrado, mas com o fim de uma pandemia, as dinâmicas da minha vida toda mudaram muito. Eu estou com uma vida social muito mais agitada, né, óbvio, porque eu tenho uma vida social agora que eu não tinha durante aquele período. Tenho outros tipos de trabalhos, né, que eu não estava naquele momento. É isso, sabe, tipo, que estão lá, exigindo a minha presença, o meu tempo, a minha cabeça, a minha energia, que eu não precisava. E não é que eu estou tentando justificar aqui pra vocês e pra mim por que que eu estou lendo menos ou por que eu não estou marcando em livros, por que eu estou mais ocupada. Não é isso. Mas é porque, gente, a gente precisa entender que essa noção de equilíbrio, de ter uma vida equilibrada e de conseguir fazer várias coisas, cuidar do corpo, da saúde, da saúde mental, da casa, do casamento, das amizades, enfim, das inúmeras questões que nos atravessam, né, a gente tem uma ideia que nos é vendida de que a gente é capaz de chegar num equilíbrio e conseguir fazer tudo, ou pelo menos, assim, perto disso, e que isso não é verdade, né. É uma ideia neoliberal, muito meritocrática, de que se a gente fizer direitinho, consegue e, assim, tem sucesso em tudo que a gente faz. E, assim, a gente vai levando conforme, né, os conformes. E eu estou aproveitando as minhas leituras. Eu tenho lido muitas coisas que estão me tocando profundamente, né, inclusive estou num momento de escrita. A escrita me demanda, né, outras leituras ou me demanda um outro tempo. E aí, por diante, né, gente? Então, a gente muda e a nossa maneira de estar no mundo vai mudando. Muitas vezes a gente vai e volta em hábitos. A vida flui mesmo, como que somos orgânicos e em todos os aspectos. Nós também vamos precisando, né, aceitar, né, nos aceitar naquele momento, da maneira como é possível. Se hoje eu leio assim ou assado, isso diz um pouco sobre mim, diz um pouco sobre meu momento. Mas também a gente não pode se prender muito a isso, né? A gente leva a sério a nossa vida, né, as nossas coisas. Mas é bom, às vezes, a gente não se levar tão a sério. Ter seriedade para fazer as coisas, mas não se prender muito nessa seriedade, né? Ter um pouco dessa leveza, né, necessária para enfrentar, para encarar a vida no seu andar, né? No seu caminhar, né? Então, é isso, assim. Eu sei que é simples o que eu trouxe. Talvez eu tenha me enrolado, falado muito. Mas é só porque eu acho que ter hábitos, né, é bom. Eu amo, eu amo minha rotina. Gente, eu sou apaixonada da minha rotina. Eu adoro observar meus hábitos e acrescentar alguns que sejam saudáveis, interessantes, né, na minha. Este da leitura, ele continua sendo um grande hábito, mas aqueles pequenininhos, né, dentro deste grande hábito, eles vão se modificando mesmo, né? E tudo bem, que ótimo e que maravilhoso e que estranho, né, que tudo isso aconteça. Uma partilha com vocês sobre este meu momento, né, diferente, de como que eu estou lendo diferente, como eu sou essa pessoa com outras e diferentes questões nesse meu momento. E talvez você também tenha sentido, né, esse pós-pandemia ou durante a pandemia ou antes da pandemia ou, enfim, não só pela pandemia, pelas outras muitas questões que nos atingem, né, essas mudanças dentro da sua leitura. Então eu quero saber, né, nos comentários, pra gente conversar, porque senão fica só esse monólogo aqui. Mas eu quero saber de vocês, se vocês têm ou já tiveram hábitos que se modificaram, se vocês já tiveram a experiência de resgatar alguns hábitos antigos, se faz ou fez sentido pra você isso que eu falei, um pouco desse meu desabafo aqui, né, se fez algum barulho aí dentro de você, o que você pensa sobre isso, né, como você enxerga essas mudanças de hábito dentro da nossa experiência literária. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou do vídeo, não se esqueça, por favor, de deixar um joinha, que é importante pra mim, pra divulgação, né, do canal, pra chegar a outras pessoas, a outros leitores e leitoras. E, se possível, compartilhe também o canal com seus amigos, com suas amigas, com pessoas que estejam em busca de literatura, de pensar a literatura e de pensar e repensar hábitos. É isso, gente. Um beijo grande pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.